Achei meu livro, mas acho que tá perdido ele. Achei, acho que veio com a minha garrafa, porque eu nunca pepava. É isso mesmo. Oi gente do canal, olha aqui como é a cafeteria. A Elfemi tá estudando, porque ela é muito exemplar. Não é Elfemi? Pois é gente, eu quero passar de aí. Sim. E leger alguém, né? Ah, sim. Aham? Tá falando que eu não estudo não, é? Estudo sim. Só que não quer estudar agora. Eu não. Oi gente do canal. A Elfemi tá estudando aqui, porque eu não posso dizer o mesmo de mim. Não dá. Não posso dizer o mesmo de mim, mas a gente vai beber o que eu ia na prova. Ah, não tinha jeito de fazer. Nem o oriogo veio, não. Nossa, a gente não vai passar nem o oriogo pra... Mano. Não dá. Nem o oriogo, não dá. Mas é isso gente, é a vida, entendeu? A gente aprende pro nosso Deus, né gente? Aham. O professor já vai tipo, quem vai passar a última prova, tenho certeza, não vai passar essa prova. Ah, eu não passei não. Eu também. Tudo bem, tudo bem. Mas é, olha o papel. Oi gente do canal, e não vem me ligar por outro lado, porque a gente é foto, entendeu? E a gente conhece a escola. Aí a gente vem no Paraguai, no TikTok. E é isso. É isso. Gente, estamos indo em um lugar que eu nunca fui na minha vida, Nancy Lee. É, agora eu sei. Gente, nunca vim aqui. Ó gente, é assim. Aqui é aula de arte. Gente, eu e a gente vai ter prova de história agora. Eu também. Vamos muito bem. Tu vai ter prova também? Eu vou. Vamos todas bem. O canal, eu e a Nfemid, estamos indo pra aula de arte. Bem natured, gente. Bem natured. Sim, gente. Ami. Gente, a gente soube a prova de história, foi legal, não foi? Não foi nada. Eu não entendi nada. Tipo, nem um pouquinho. Eu criei uma história. Eu acreditava nessa história. Vai. A gente é muito idiota, Ami. A gente tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui no armário, a gente também. Tudo. Que merda de gravação é? É, como foi? Fique.